A doce paz do nosso querido e amado Jesus, amém? Uma noite maravilhosa e estou muito feliz por você estar na casa do Pai e compartilhar com vocês esse trabalho maravilhoso nesta noite. João 3 e 16, então, o tema que as crianças irão trabalhar nesta noite, que diz assim Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você de uma tal maneira que Ele tenha o Seu Filho de Gênito, para que se você conseguir crer nele hoje você não venha perecer, mas você pode ter a vida eterna, aleluia! Basta somente nós trazer a nossa mente agora para dentro da congregação e elevar ela em adoração ao nome do Senhor Basta somente nós começar a crer, ter fé, acreditar no que o Senhor pode fazer por nós nesta noite, amém? Logo após o Victor e logo após o Tiago, louvando ao Senhor com louvor da arpa Oramos, querido e amado Jesus Diante da Sua presença santa e magnífica, nós nos colocamos Pai querido, nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar na beleza da Sua Santidade Papai querido, muito obrigada por esta oportunidade tão linda, tão maravilhosa De nós podermos nos chegar a Sua casa Porque o Senhor diz na Sua Palavra que é para nós nos chegarmos ao Senhor Que o Senhor se chegará a nós Então é isso que o povo nesta noite se chegando ao Senhor Clamando e percebendo Adorando e orando e exaltando o Teu nome nesta noite A Tua noiva se chega ao Senhor A Tua noiva intercede ao Senhor Intercede, Pai, com clamor Talvez com gemidos, talvez com alegria ou adoração Mas a Tua noiva se chega ao Senhor nesta noite Então começa a desfazer com toda força ao contrário Com todo projeto que entra nesta mente O projeto satânico seja desfeita O mal seja acordado As proezas satânicas que investiram contra esta mente nesta noite Seja repreendida em nome de Jesus Pai, que esta pessoa possa usar a fé que está dentro dela Nesta noite para se encontrar com o Senhor Hoje é noite de vitória Hoje é noite de conquista Hoje é noite de restauração Basta somente nós abrirmos o nosso coração Para que o Senhor consiga libertar o nosso coração Do nosso eu nesta noite Trabalha de uma grande forma sobrenatural Assim nós te pedimos E já lhe agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer Em nome de Jesus Amém Podem controlar nossos assentos E o trabalho é das crianças E as crianças louvam Aleluia E até o Senhor irá fazer Aleluia 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 Vem ser o rei Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, Vem ser o rei Jesus, glória, 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 glória Glória, glória, aleluia, vencendo o rei de Jesus. Glória, glória, aleluia, vencendo o rei de Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, vencendo o rei de Jesus. E por quem é provisado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, outros lhes vão recolhar. E os veredos que rogam, lá no céu irão plantar, venceu o rei de Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo o rei de Jesus. Glória, glória, aleluia, 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 glória, Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Em Jesus nós sempre vamos vencer, amém? Estaremos recebendo então agora as crianças que estarão já apresentando a abertura do primeiro louvor nesta noite, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus tem um filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem amou o mundo? Nada, não amou nada. Deus não amou o mundo, se amasse o mundo me amava também. Esse papo aí de Deus amou o mundo, que é sério, congresso. Dá o dinheiro aí pra mim. É eu que eu digo, ó. Quer ir pra igreja ainda. Não tem o dinheiro pra me dar. Ah, tá aqui, ó. Ô, meu, me dá o dinheiro aí. Não vou, você quer dinheiro pra bebê. Sai de perto de mim conhecer o barco. Meu Deus do céu, eu tô dizendo, ó. Deus não amou o mundo nada, se amasse. Eu não tava me tratando. Ô, minha amiga, consegue um dinheiro aí pra mim? Ai, Deus. Não quer ir pra você pegar um sanduíche? Ah, um sanduíche, sim. Faz quatro dias que eu não como. Então, me raro. Isso também é que a gente vai de dinheiro pra tirar. É, Deus não me ama nada. Eu sou uma pessoa muito triste. Perdi minha mãe quando era criança, meu pai. Todo mundo passa por mim e diz que eu sou um lixo. Eu acreditei que eu sou um lixo mesmo. Eu sou um lixo. Deus não me ama, não. Que Deus me amasse. É, vocês estão dando risada aí, é? Não, não. Eu vou prestar atenção aqui, ó. Que eu vou falar pra vocês. Ó, aqui diz, ó. Jesus se importe com você, sim. Ele deu a sua vida por amor, a tua vida. Ele morreu numa cruz pra te libertar dos pecados e da minha culpa, do teu pecado. Para que hoje eles fossem livres e pudessem adorar a ele. E aí, aqui diz a Bíblia, que se um filho vos libertar, estáis livres. E em João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho muito jeito. Para que toda vez que vem e crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nós! Para nós! Bata bem forte, com toda a força, com todo o entrouro nesta noite, olha a minha. Hoje você sabe o quanto o Senhor te ama. Hoje você sabe o quanto você é especial para ele. Porque a presença dele é real neste lugar. E ele vai te abraçar nesta noite. Amém? Então, nesta noite, nós vamos chamar o pastor Eloy para estar fazendo as apresentações dos visitantes. E logo após, o Victor passa e adora o nome do Senhor, como sois bem-vindo. E logo após o Victor adorar, já recebemos a Laurinha, que estará louvando e adorando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! O mendigo trouxe até o cachorro, não é, irmãos? Aleluia! Ameia! Todo mendigo tem um cachorrinho, não é? Que maravilha! Glória a Deus por tudo! Aleluia! Cumprimento a todos com a paz, Senhor! Amém? Amém! As crianças podem dizer amém! Amém! Maravilha! Queremos parabenizar as professoras da Escola Dominical, pela organização do trabalho, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus Cristo, todo o trabalho que vem fazendo, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém! Amém! Aleluia! Deus abençoe você que nos visita, que se sinta abraçado nesta noite aqui. Queremos apresentar o pregador, o Luiz, que vai pregar, que Deus possa te usar em nome de Jesus. Amém! Professora, que Deus abençoe, então lá para fora, mas daqui, Deus abençoe a Caudete, que Deus possa abençoá-las em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Que vocês se sintam abraçados todos aqui em nome de Jesus, né? Aleluia! Vocês se sintam abraçados nesta noite, aquelas irmãs que nos visitam lá atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém! Amém! Vamos se colocar em pé, vamos dar um bem-vindo para o povo, se sentir bem? As crianças poderiam sair, né? No meio do povo, dizendo que são bem-vindos, né? Vamos deixar para as crianças, nem vou descer hoje aí, né? Vamos deixar as crianças ir nos bancos dar o bem-vindo para todos nesta noite aqui. Pode dizer amém por isso? Amém! Pode dar glória a Deus por isso? Amém! Vamos lá então? Amém! 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 A vida todos tão cheia das suas bênçãos E todo aquele que eu tocar abençoado será E todo aquele que eu tocar abençoado será A vida todos tão cheia das suas bênçãos Deus, a Laura pode passar então para estar louvando o nome do Senhor nesta noite Cadê a Laura? Onde está a Laura? Para louvar o nome do Senhor nesta noite, aleluia Continuamos adorando e exaltando o nome deste Deus Todo-Poderoso Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Que deu o seu Filho de jeito para que todo aquele que nem lhe crer Não tereça Mas para que isso aconteça Nós precisamos despertar em nós a fé que está dentro de nós Nós temos fé dentro de nós Para crer e acreditar que o Senhor nos amou E que o Senhor estava nos esperando nesta noite Para que aqui nós pudéssemos chegar nesta noite, aleluia Se a Laura não está pronta, vamos chamar a Maiele Aleluia, está pronta? Amém Tá bom então, pode passar a Laura Que vai estar adorando o nome do Senhor E vai ser bênção do Senhor, aleluia É meu Deus, aleluia É meu Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Santo Deus, aleluia Glória a 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 Deus, aleluia Onde está minha ovelinha? Onde está? E saiu a procura E saiu a procura condiça Onde está minha ovelinha? Onde está? E saiu a procura Deixe a mão, hordelinha, mexe a mão, hordelinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, hordelinha, bate o pé, hordelinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou, chamou E a sua hordelinha encontrou, não quis se perder Achou, é tão feliz pra casa, ele morreu Deixe a mão, hordelinha, mexe a mão, hordelinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, hordelinha, bate o pé Bate o pé, hordelinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, hordelinha, bate o pé, hordelinha Bate o pé, hordelinha, mexe a mão, hordelinha Mexe a mão, hordelinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, hordelinha, bate o pé, hordelinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, hordelinha, bate o pé, hordelinha Bate o pé, hordelinha, bate o pé, hordelinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Oi Nath, eu estou super feliz de estar aqui com a sua família Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Nesta noite, mas ele está esperando você chamar a atenção dele A ele pode passar e louvar ao Senhor com louvor nesta noite Logo após a Júlia também já passa e adora o nome do Senhor nesta noite Aleluia E nós continuamos clamando e intercedendo ao Senhor E suplicando a Ele pela presença dEle em nossas vidas, amém? Que Deus possa nos abençoar cada vez mais, cada dia mais Eleve o teu pensamento e a adoração ao nome do Senhor E confie nele que o mais dele é tudo para você, né? Ô Nath, eu vou te encontrar, Senhor, amém? Amém 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 Glória 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 Pra te destruir Só pra um galerinha Que quando vou vestir E te sorrir Como um bairro valeria Em casa e mar Seus olhos A vontade de chorar Coração Entrou no peito Angustiado Temos planos Como os negros Fracassados Mas hoje Eu vi a vida Te dizer Trago a vontade Pra você De alguém que te ama A vontade de chorar A vontade de chorar Ele é aquele que abre o mar Provando pra todos Que Ele é o mais forte O Deus é meu Ele quer te ajudar Ele quer te ajudar Desse Deus que tem poder Como um barco Como um barco Aderiza Em alto mar Com os negros Com os negros Com os negros Em 더 grande Com o velho Com o Lucio O scheme Amém. 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 Ele que venceu a morte Ele é o mais forte O Deus pra dentro Ele quer te ajudar E fazer você vencer É a mente confiar Nesse Deus que tem poder Nesse Deus que tem poder Amém Todas as crianças que estão te esperando Na escada dominical Que Deus te abençoe grandemente E receba todos os louvores Para vossa leva espiritual Amém Aleluia 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 Música 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 Glória ao meu tempo, quando eu não te perdoe, eu não confio, deixa, deixa teus projetos sorrir, deixa eu cuidar dos teus sonhos, teus planos de sorrir, glória, 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 glória. e eu lembrei para mim, amor, só para bem, glória, 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 Jesus e Deus e Deus. Amém. 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 Se virem me derrubar, firmado em Ti eu restarei, pois Tu és meu谁, ó Deus, E não toca onde este pé Não vai ao rumo onde a glória é A ti eu canto glória Aleluia 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 E ao desejar-te, junto com os anjos, cantarei, o Senhor é loucada, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A sua mente, liga ela, liga ela com o Senhor Jesus nesta noite. É o Espírito Santo que vai te tocar, deixa Ele te tocar, eleve a sua adoração ao Senhor, porque dele virá o teu socorro, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Hoje aqui, o trago passou a ouvir Que milagres também vão acontecer aqui O céu já recebeu a adoração deste povo E aí não tem os comentários que não vai ter dor No meio da igreja, já tem anjos passeando Tem um solo direto para quem está chorando E de dor de danado, vai sempre passando E nunca mais será o mesmo E nessa agora, sempre de novo Renovando 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 E aí tá acontecendo Renovando Renovando O que eu sou sentindo aqui atrás É a glória da gente de cara É a missão que a gente fez É a missão que fez com o ambiente É na unção que o mundo é bem lutada É na unção que eu estou praticada É na unção que sempre pode sofrerada É na unção que a palavra é pegada É na unção que eu estou cantando agora E por ter de tanto que este dia Vai marcar a vitória Resolvo 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 O que eu estou sentindo aqui agora É a glória da gente na casa É na unção que a gente tem É na unção que eu estou movendo É na unção que o mundo é bem lutada É na unção que o mundo é bem lutada É na unção que o mundo é bem lutada É na unção que o mundo é bem lutada É na unção que a palavra é pegada É na unção que eu estou cantando agora E por ter de tanto que este dia Vai marcar a vitória É na unção que o mundo é bem lutada É na unção que o mundo é bem lutada É na unção que a palavra é entregada É na unção que eu estou votando agora E prometendo que esse dia vai marcar a história É na unção que eu estou sentindo aqui agora É agora que esse dia vai marcar a história O renovo para a sua vida que o Senhor tem para nós agora Quero pedir para o pastor Demorir Estar orando pelos ofertantes da casa do Senhor E logo após a Maiane retorne Adoro o Senhor com mais um louvor E já as crianças entram ministrando louvor E recebendo o servo do Senhor Que vai ministrar a palavra do Senhor Fique em pé, vamos orar ao Pai Nosso então Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino É o poder e a glória Para sempre Amém Aleluia Aleluia Amém 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 É triste o Deus do céu Que a letra do papel não pode ir extraver Não dá pra imaginar, não dá pra comparar Seu grande poder Ele faz o que Ele quer Suberano e forte até o infinito Aleluia! Venha a luta, venha a lutar Veja onde vai, Deus sabe o inimigo Jeová Eu de vida, eu de glória Jeová Eu de paz, eu de glória Jeová Vai, 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 vai Eu de glória Hoje é que Quando o Deus vai fazer, ninguém pode morar Quando o Paz é dançado, meus poderes pegar Mas a luz é ser, vai, 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 vai E se Ele sobrar, vai, 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 vai Ele chega e exalve, sempre é reunião Pega o outro e sempre é reunião E se Ele sobrar, vai, 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 vai Este é o Deus Venha a luta, vem a luta, vem a luta Vem que a luz e paz Eu de glória Eu de glória Jeová 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai E se Ele sobrar, vai, 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 vai Quando o Deus sai, vem a luta Quando o Paz é dançado, vem o tempo Que ar, vai, 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 vai E se Ele sobrar, vai, 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 vai Ele sempre resolve, se quer reunião Sendo o homem de Deus, se não ouçam O seu braço é capaz de ganhar o teu nome Este é o meu sustento, se quer reunião Vai na mão pra descer, vai na água subir E se ele soprar, vai em casa de Ele sempre resolve, se quer reunião Sendo o homem de Deus, se não ouçam O seu braço é capaz de ganhar o teu nome Este é o meu sustento, se quer reunião Este é o meu sustento, se quer reunião Este é o meu sustento, se quer reunião Aleluia! Vai recompensá-la por tudo que ela fez neste dia Na obra do Senhor E vai recompensar a cada um de vocês A cada mamãe, a cada papai A cada pessoa que veio para incentivar as crianças Que Deus te abençoe Que Deus te recompense Aleluia! 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 Glória ao Pai! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem alguém te perseguindo Tá querendo te roubar Não está de mão armada Pra você não se assustar Ele chega de mansinho Com sapato de algodão Se você não fez dinheiro Vai cair na rede Pelo irmão de crente Só escapa dele Com jejum e oração Uma vida no altar Com espada em sua mão Ele tem medo de fogo Tem medo de se queimar Quando o crente Está no fogo Vagia a estrecha Entra no meio do fogo Deixe o fogo te queimar Deixe o fogo te acender Deixe o fogo incendiar O fogo que vem do céu Enche o crente de poder Vagia no corajoso Tem coragem pra correr Entra no meio do fogo Deixe o fogo te queimar Deixe o fogo te acender Deixe o fogo incendiar O fogo que vem do céu Enche o crente de poder Vagia no corajoso Tem coragem pra correr Tem alguém te perseguindo Querendo tua cabeça Quer roubar tua coroa Meu irmão Não se esqueça Para vencer satanás É jejum e oração Quando o crente bate o pé Com a vida no altar Com a vida no altar Com a espada em sua mão Ele tem medo de fogo Tem medo de se queimar Quando o crente está Quando o crente está o fogo Vagia no fogo Vagia no corajoso Tem coragem pra correr Tem coragem pra correr Entra no meio do fogo Deixe o fogo te queimar Deixe o fogo te acender Deixe o fogo incendiar O fogo que vem do céu Enche o crente de poder Vagia no corajoso Tem coragem pra correr